Fala galera, e aí, beleza? Eu vou dar um videozinho aqui, específico pra vocês Primeiro, pra vocês verem aí a situação da ADV em trânsito, tá? Fecha aqui que esses retrovisores é retado pra pegar no carro dos outros Só presta pra isso Chegar mais à frente Eu vou mostrar pra vocês aí Uma questão Que é que os inscritos aqui do canal Gosta muito de pegar e falar aqui Que é a respeito da Da suspensão da ADV Porque ligar o aero stop aqui pra desligar e economizar um combustível O pessoal fala muito aí a respeito aí sobre Ah, que a suspensão da ADV Ela é superior A da PCX É, meus amigos, ela ganha na distância entre o solo, né? No posicionamento do piloto, na ergonomia Na altura dos pneus Entendeu? Mas, por ela ser uma scooter Ela nunca, nunca vai ganhar Nunca vai ser melhor Do que qualquer moto dessas aqui, ó Que tá na minha frente Do que qualquer essas Titã Qualquer treiozinha Qualquer treiozinha Por quê? Por conta do tamanho da sua roda Do posicionamento do piloto E como Tudo isso Funciona Fudeu 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 demais Aqui agora O rolê Travou tudo E eu fiquei Paradinho Ela nunca vai ganhando esses tópicos, pessoal Entendeu? Você Vai pelo Muito pelo posicionamento aí De Como tudo isso Acontece Começou a liberar lá Chegando no Chegando no tal local Eu vou mostrar a vocês Que por mais que a suspensão da ADV Possa ser boa Ela não vai resolver 100% dos problemas, tá? E isso Vai ficar nítido pra vocês O donetão Do tiozão Aí o pessoal gosta E tem um XR Aqui atrás Aqui Malocation Virar o outro retrovisor aqui Porque Tudo que pega Nos outros carros É só esse retrovisor, viu, galera? O resto passa de boa No engarrafamento Eu vou ver um outro Se metendo pro lado de cá Vou abrir de novo Enxergar os malucos Bora pra cá Deu 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 ligar o ar Ele stop Porque às vezes ele Me deixa na mão Me deixa na mão como? Aqui vocês já vão começar Já vê já Um pouquinho já Mas esse lugar Que eu passo todo dia Ele é muito pior, velho Ele consegue Mostrar bem, tá? Se liga Tá, parceiro Que o bicho aqui Tá pesado Aqui agora Muito remendo Aqui ela chora, tá? Aqui ela chora Vou só botar aqui Pra olhar a cara Desses Cidadão Bora Agora dá Agora aqui, ó Vocês estão vendo? Eu consigo Passar aqui nessa rua Aviunado Tem deu a 60 por hora Se fosse na Não, velho Não acredito nisso, velho Ai, filha da puta Sem noção Estragou o vídeo Aí aqui Eu consigo Passar de boa Entendeu? Coisa que com a Com a nossa PCX A gente não ia conseguir Uh Porém Mesmo assim Vocês ainda conseguem Sentir aí na minha voz Que bate pra caralho Então se você Quer andar Desse jeito Que eu tô andando aqui Eu tô a 70 por hora Você vai conseguir Com essa daqui Entendeu? Agora Com a PCX Você não vai Entendeu? Você vai parar E vai devagar Agora Agora Meu amigo Não adianta Bate do mesmo jeito Entendeu? Bate do mesmo jeito Então No final das contas Não vai resolver Tanto aí Os seus problemas A respeito De Do que todo mundo Aí reclama Né? Por quê? Porque ela é uma escuta Para que eu tô errado Agora eu tô certo A SH Encerrar esse vídeo Por aqui Pessoal Mas eu acho que vocês Entenderam aí O meu ponto de vista Né? E desculpa aí Os palavrões Aí desde lá Do início Lá naquela situação Mas é porque O pessoal Não tem noção De que Moto Quando a gente Tá acelerando Não para Não para Não tem freio Que pare Precisa de distância Para pegar e parar Ó a motinha elétrica Não é porque A elétrica É que tem Desrespeitar o sinal Não viu meu chefe É esse O meu ponto de vista Por isso que eu digo Se você Tem o dinheiro Aí você vai Pegar E vai gastar mais Para comprar um ADV Talvez Você não tenha Tanta necessidade Assim A não ser Que você Queira pela estética Mas aí é isso Se quer economizar Vai de PCX Se gosta da ADV Quer gastar Gasta com ADV Entendeu Agora se você Quer ir Fazer isso aí Que eu faço Entrar em buraco De terra Que nem eu pego E entro Você vai de ADV Tipo isso Pra ele aí Espertão Encerra o vídeo Por aqui galera Até a próxima